Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira sem jogo no final de semana. Técnico Fernando Seabra comemora tempo para treinar, para colocar as ideias dele no campo, pensando, claro, na classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Alexandre Matos já está trabalhando no mercado, o que o Cruzeiro pensa para a janela do meio do ano? A chegada de Paulo Pelaipe já iniciando os trabalhos na toca quando o Dracena, Edu Dracena, desembarca em Belo Horizonte. Também vamos falar sobre o tempo de recuperação de Matheus Vital, que vai passar por cirurgia no ombro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, hein? Jogue com responsabilidade KTO.com Antes de eu começar aqui com as notícias, todo mundo acompanhava que eu tinha um grande parceiro comercial, um grande patrocínio aqui no canal, que é dos supermercados BH. E hoje eu usei o meu Instagram e também o Twitter e agora estou comunicando a todos vocês que eu até cheguei a responder alguns questionamentos aí nos últimos dias, mas desde que foi oficializada a venda por parte do Ronaldo para o Pedro Lourenço, que é dono do supermercado BH, e ele comentou que é o Pedro Lourenço que está comprando o Cruzeiro, enfim, mas eu passei os últimos dias conversando e conversando com a minha esposa e a gente definiu o seguinte, para não ter nenhum conflito de interesse, eu procurei o Pedro ontem e comuniquei a ele, a gente estava até em processo de renovação de contrato, e eu falei, ô Pedro, vamos suspender tudo, eu tenho certeza que você, como cruzeirense, como um grande empresário, não vai medir esforços para colocar o Cruzeiro na briga por títulos e tudo, mas como um canal independente que fala do Cruzeiro 24 horas, não seria legal ter o patrocínio do supermercado BH. Eu tenho certeza absoluta que eu poderia fazer qualquer tipo de crítica, respeitosa como é o perfil aqui do canal, ao Pedro e etc., mas eu decidi por encerrar a parceria, então hoje aqui vem um comunicado oficial para todos vocês também, por que vocês não vão ver fazendo aí as propagandas do supermercado BH aqui no canal e em nenhum outro lugar, porque a partir de agora a gente não tem mais nenhum vínculo comercial, então fiz questão de agradecer ao Pedro Lourenço, se tem uma coisa que o canal conseguiu se manter de pé e chegar onde chegou, é com a ajuda também do Pedro Lourenço, que eu procurei lá quando eu fui sair da Itatiaia, eu falei, ô Pedro, eu preciso conversar com você, eu preciso de uma ajuda, porque agora o bicho vai pegar, eu tenho que pagar as contas, o canal não vai pagar as contas neste início, e se você me ajudar e acreditar no projeto, patrocinar o canal, eu tenho certeza que em pouco tempo eu vou fazer o canal aí virar e vai ser a minha fonte de renda e vai dar tudo certo, e o Pedro não pensou duas vezes, falou, Samuel, estou com você, e era para ficar só seis meses que eu pedi na época, isso era abril de 2022 e olha aí, a gente está em abril de 2024, então foram dois anos e eu tenho certeza que pelo Pedro, pelo Bruninho, pelo Pedro Júnior, pela Kátia, lá do marketing, era contrato aí vitalício, mas enfim, eu decidi por isso e estou em paz, estou muito tranquilo e agradeço as várias manifestações no Twitter, no Instagram, mas desde então a gente não tem mais parceria comercial, e eu sigo aí com o meu canal independente, e torcendo, claro, pelo sucesso do Pedrinho, agora como dono da SAF do Cruzeiro, vamos lá, porque o Cruzeiro recebeu hoje o Paulo Pelaipe, e ele já iniciando os trabalhos, o Cruzeiro ainda vai oficializar, mas ele já passou aí as últimas horas na Toca da Raposa 2, para essa função de, vamos dizer, um diretor de futebol, só que abaixo do Alexandre Matos, que é o CEO do futebol, e acho importante a gente repetir isso, para ficar de uma forma clara como será o departamento, então, claro, o Alexandre Matos, ele vai tomar todas as decisões do futebol, as principais decisões, e tudo passa pelo Alexandre Matos, que é quem o Pedro tem confiança, para montar elenco, para contratar, para vender e tudo mais, então, o Alexandre Matos é o CEO do futebol, tendo o Paulo Pelaipe já trabalhando, e no final de semana, chega o Edu Dracena, para ser o diretor técnico do Cruzeiro, também é outro que está contratado, por falar no Alexandre Matos, ele já está no mercado, porque tem o aval do Pedro, para o Cruzeiro buscar boas peças na janela do meio do ano, claro que além disso, ele tem que fazer o trabalho no dia a dia, como está o grupo, passar confiança para todo mundo, para o técnico Fernando Seabra, e em meio a isso, procurando jogadores do mercado, então, até para dar um recado a todos os torcedores, torcedores, calma, vai aparecer muito nome, vai surgir muito nome, eu, todo mundo me conhece aqui, dificilmente eu fico especulando alguma coisa, se eu tenho uma informação eu falo, se eu não tenho eu não falo, se eu tenho alguma coisa concreta eu falo, se alguma coisa vai avançar eu falo, se não eu falo também, enfim, então vamos devagar, o fato é que, como todo mundo sabe, que agora o Cruzeiro vai ser mais agressivo, na janela do meio do ano, vai aparecer nome de tudo quanto é lugar, mas, o que eu posso passar de informação é, o Alexandre Matos já está trabalhando sim, porque o Cruzeiro quer, ótimas peças, na janela do meio do ano, vai fazer investimento, vai comprar jogador, vai trazer jogador, se tiver oportunidade de estar livre no mercado, apenas com salários e luvas, vai também, enfim, mas vamos aguardar mais informações concretas, o fato é que, todo mundo sabe, o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro sabe, o Alexandre Matos, senhor do futebol sabe, todo mundo, que o Cruzeiro precisa de, ótimos reforços, ou para, continuar brigando na parte de cima da tabela, ou para, sair da parte de baixo da tabela, que seja a primeira opção, brigar na parte de cima, com a chegada dos reforços, ao longo da janela do meio do ano, que se abre, no dia 10 de julho, por falar, em, janela, até lá o trabalho vai seguir normalmente, o Fernando Seabra, está sendo avaliado, e todo mundo passando confiança para ele, e ele ganhou um tempo importante para treinar, claro que, toda a solidariedade do mundo, ao povo do Rio Grande do Sul, que está passando por esse, período, de uma tragédia, com fortes chuvas, as imagens são assustadoras, então, a solidariedade para o povo, lá do Rio Grande do Sul, e com isso, o jogo foi cancelado, e o Cruzeiro está tendo tempo para treinar, um tempo raro, e importante, e o Fernando Seabra, quer aproveitar isso, para colocar, as ideias dele, ainda mais, depois do bom jogo, que fez contra o Vitória, o entendimento é que o Sarrafo, é dali para cima, o Cruzeiro não pode, deixar, a peteca, cair neste momento, então, tem que continuar evoluindo, e o jogo de terça, é muito importante, a partida da Copa Sul-Americana, e até lá, o Seabra terá ainda, sexta, sábado, domingo e segunda, quatro dias para treinar, para recuperar os jogadores, para descansar todo mundo, e chegar na Colômbia, o Cruzeiro vai de voo fretado do domingo, e fazer, um ótimo jogo, para a gente fechar, eu quero falar sobre Matheus Vital, que vai passar por uma cirurgia no ombro, e ele vai ficar pelo menos, aí uns dois meses afastado, até voltar aos gramados, é uma cirurgia, como fez o Wesley, no final do ano passado, o Papagaio tinha feito, uma cirurgia no ombro, mas aí apenas para uma correção, porque a cirurgia mesmo, ele tinha feito lá, nos Emirados Árabes, então, o Wesley, ele passou aí, o final de ano inteiro, se recuperando, o Cruzeiro se reapresentou em janeiro, e ele ainda não estava liberado, então, o Matheus Vital, deve ficar pelo menos, dois meses afastado, vai perder aí muitos jogos, mas, boa sorte, que seja uma recuperação muito positiva, será operado aí, pelo grande doutor Sérgio Campolina, um dos melhores médicos aí, da área esportiva, estará em boas mãos, e que dê tudo certo, nesta cirurgia, do camisa 7, do Cruzeiro, está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! tchau, tchau, E aí